Dois psicólogos, o Peter Salovey de Yale e o John Mayer da Universidade de New Hampshire, eles publicaram um resultado surpreendente de pesquisas. Eles concluíram que, no que diz respeito à análise do potencial da capacidade humana para o sucesso, profissional para o sucesso, o valor preditivo do QI é inferior à capacidade da compreensão dos sentimentos. Ou seja, o que isso quer dizer? Traduzindo, que não importa o seu coeficiente intelectual, a sua capacidade e o conhecimento racional que você tem para você ter sucesso na carreira profissional, o que importa é você ter inteligência emocional. Uma outra ponta, o Thomas Stanley, que é um PhD, autor da Mente Milionária, ele menciona que, após uma década de pesquisas, ele não encontrou qualquer correlação entre as notas das pessoas ao longo de toda a vida estudantil e o alto nível de sucesso profissional. Ou seja, não importa quão grande tenha sido a sua nota ao longo da sua vida estudantil, na vida universitária, isso não vai ter muito reflexo no seu sucesso profissional. Pelo contrário, muitas vezes, quem alcança o sucesso nas mais diversas profissões são pessoas que não tiveram notas tão destacadas assim. Então, tais posicionantes me explicam que há um paradoxo evidenciado por vários estudantes, que a gente percebe muitos estudantes que eram nerds, que tiravam as medalhas notas, eles acabam não se destacando no mercado de trabalho posteriormente. Eles sequer eram os mais brilhantes no... Agora, o contrário já acontece demais. Aqueles que não são muito brilhantes no ensino básico e depois na universidade, na sua formação regulamentar, eles acabam tornando-se posteriormente muito mais destacados. E a explicação para os estudiosos é justamente a questão da inteligência emocional, da inteligência socioemocional. As pessoas que sabem lidar com os próprios sentimentos, com os sentimentos dos outros e usando isso em seu favor, em especial profissionalmente, para alavancar-se na carreira.